Começa agora mais um giro de política. Vamos com as principais informações do dia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que determinou a apuração preliminar para avaliar se configura crime a conduta do presidente Jair Bolsonaro nos ataques ao sistema eleitoral brasileiro. A manifestação de Aras é uma resposta ao STF após a ministra Carmen Lúcia ter dado um prazo de 24 horas para que a PGR se manifestasse em relação à notícia crime contra o presidente. Na apuração preliminar, Aras vai avaliar se há elementos e fatos que indiquem possíveis crimes para justificar a abertura de um inquérito. E mudando de assunto, caso entre em pauta no Senado, a PEC das coligações proporcionais não terá voto favorável dos senadores, governistas e da oposição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinaliza a possibilidade de não colocar a PEC em votação. Mas quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o jornalista Felipe Cardoso. Olá, Felipe. Para valer nas eleições do ano que vem, o texto precisa ser aprovado pelo Senado até outubro, né? É isso mesmo, Raquel. Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Bom, a proposta que inicialmente dividiu opiniões no Senado parece não ter a mesma reação. Os senadores já sinalizaram, tanto senadores da oposição quanto da situação, que o texto aparentemente não deva prosperar. Mas é importante ressaltar, Raquel, que para que a proposta chegue no Senado, ela precisa primeiramente ser aprovada em definitivo na Câmara, o que não aconteceu ainda. Isso deve acontecer ainda hoje. E caso a proposta tenha aprovação dos deputados, é que aí sim seguirá para o Senado. Para que o nosso telespectador possa entender, as coligações proporcionais são aquelas que permitem que políticos que receberam menos votos sejam eleitos na esteira daqueles políticos mais votados, né? E o texto aprovado em 2017 previa exatamente o fim dessas coligações para o regime proporcional. Agora, resta aguardar para ver se o texto vai prosperar na Câmara e se chegará ao Senado, onde aparentemente deva ser derrubado, Raquel. Felipe, daqui a pouco eu te chamo para falarmos sobre a saúde de Ires Rezende. Tem notícia boa vindo aí, né? Temos notícia boa, Raquel. Felizmente o ex-prefeito tem se recuperado bem. Já já eu volto para trazer detalhes sobre isso. Durante a entrevista coletiva, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os militares e disse que só se sentará para conversar com eles quando for eleito presidente. Membros das Forças Armadas rejeitam publicamente o retorno de Lula em razão das condenações do petista na Lava Jato. Lula também criticou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e disse que os militares pensam que são superiores. E mudando de assunto, em seu primeiro discurso após a queda do poder central do Afeganistão para o Talibã, o presidente americano, Joe Biden, disse que defende integralmente sua decisão de retirar as tropas dos Estados Unidos do país, apesar das recentes cenas de caos na capital afegã. Ainda no pronunciamento, o democrata disse, abre aspas, Biden afirmou que os objetivos americanos no país foram cumpridos e que o foco de sua gestão está em impedir atos terroristas dentro dos Estados Unidos e que a condição do Afeganistão não faz parte das prioridades de segurança nacional. Que notícia boa! O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, recebeu alta na unidade de terapia intensiva ontem. O Felipe volta trazendo mais informações sobre o atual estado de saúde de Iris Rezende. Isso mesmo, Raquel. O ex-prefeito da capital recebeu alta da UTI, agora ele está no quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia, onde se recupera muito bem, inclusive. Apesar da alta, Iris Rezende, que agora se recupera no quarto, a equipe médica tem se preocupado em relação às visitas e recomendado que essas visitas sejam reguladas para evitar, é claro, o risco de contaminação. Sabemos da idade avançada do prefeito e todo o cuidado deve ser redobrado. Apesar disso, ontem o governador Ronaldo Caiado o visitou, mas conforme informado pelos assessores do prefeito, essas visitas tendem a ser reguladas já nos próximos dias. O prefeito vem se recuperando bem da cirurgia feita para retirada de coágulo, melhor dizendo, no cérebro, e agora tende a ser avaliado mais de perto, onde serão observadas as funções motoras e os níveis de consciência. Mas, como coloquei, apesar da idade avançada, a Iris tinha um espírito esportivo, tinha a familiaridade com a prática de exercícios físicos, isso tem permitido se recuperar bem e vamos continuar acompanhando e torcendo pela melhora do ex-prefeito nos próximos dias. Com certeza. Obrigada pelas informações no Hoje News, Felipe. Obrigado a você, Raquel, e obrigado a todos que nos acompanham pelo Hoje News. E a esposa do político, Dona Iris, comemorou a alta da UTI pelas redes sociais. Ela escreveu, notícia boa, Iris já está no quarto. Outro passo grande comemorou no Twitter. E nós do Hoje News desejamos a total recuperação de Iris Rezende. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã. Tchau.